O Pernambucano Pegou o violão e uma carona de caminhão com o nome artístico já escolhido, Milionário. Hoje tem caminhonetes do ano e morre de medo de viajar de avião. Romeu Januário de Matos, 46 anos, o Milionário. E José Alves dos Santos, 39 anos, o Zé Rico, se encontraram por acaso há 16 anos em São Paulo. Estão juntos desde aquela época e formam hoje a dupla sertaneja mais rica e famosa do Brasil. A dupla campeã absoluta de vendagem de discos. Em 16 anos, 16 LPs, 6 discos de ouro. Não é à toa que eles acabaram na China. Impressionado com o sucesso de um filme de Nelson Pereira dos Santos, Na Estrada da Vida, exibido na China há 4 anos, o governo chinês convidou Milionário e José Rico para uma série de apresentações em Pequim. Hoje o Milionário e José Rico são duas pessoas conhecidas por muitos chineses. O povo daqui assistiu o filme Estrada da Vida e gostou muito das canções e da história simples de dois pintores de parede que fizeram sucesso com a música sertaneja. O que, aliás, é um pouco da história desses dois artistas. A história da música conta com muita coisa que coincide com a vida dos chineses. Quer dizer, eu acho que por isso está sendo muito bem aceito. O pessoal já conhece Milionário e José Rico. Isso para mim foi uma grande coisa, um sonho para mim. Milionário e José Rico passaram duas semanas em Pequim. Os cartazes estavam por todas as esquinas da capital chinesa e todos os ingressos foram vendidos. A dupla cantou para oitocentos milhões de chineses. Momento maior desta série de shows em TVs e teatros de Pequim. A hora em que eles, apresentados como as gargantas... A hora em que eles, apresentados como as peixas de Pequim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto